A paróquia Nossa Senhora do Livramento, aqui de Piuí, vai realizar o casamento comunitário. E para trazer mais detalhes sobre essa promoção realizada pela paróquia, recebemos aqui com muito prazer o padre Daniel Miranda. Daniel, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Onda. Muito obrigado, boa noite a todos que nos acompanham através da Onda Oeste. E a gente vem cá para poder divulgar esse trabalho que nós vamos fazer. Padre, fala para nós, como que surgiu essa iniciativa? Parece que já houve o casamento comunitário há um tempo atrás, e agora surgindo novamente essa possibilidade. Sim, o pessoal fazendo o levantamento, parece que já existe uns 10 anos que houve essa possibilidade aqui em Piuí. E na nossa Assembleia Paroquial, que aconteceu no final de novembro do ano passado, a gente, fazendo a avaliação junto com as lideranças, a gente percebeu algumas urgências. E uma das urgências é porque nessa pandemia teve muitos casais que, devido à impossibilidade do casamento, devido à pandemia, acabaram se unindo sem buscar o sacramento. Então, nessa vontade de poder chegar também a esses lares, dando a possibilidade a eles de regulamentar sua vida diante do sacramento, a gente vai estar fazendo esse trabalho e, assim, pegar não só os que ficaram nessa pandemia, nessa situação, mas aqueles que já estão a mais longa data, vivendo uma união estável e que desejam, que têm vontade de poder regulamentar a vida no sacramento. Padre, e como que a pessoa pode participar? Como que o casal pode se interessar por essa entrevista nossa aqui? Eu quero receber o sacramento do matrimônio. Como que ele deve fazer o casal? Então, a igreja, quando vai conceder um sacramento, ela precisa e necessita de uma formação para que as pessoas, ao receberem o sacramento, estejam cientes do que é aquilo que está acontecendo. Não é só, popularmente, receber o sacramento. Eu tenho que entender, sacramentalmente, o que aquilo significa. Qual é a graça que eu recebo ao receber aquele sacramento? Então, por isso, a gente precisa de um processo de formação, como o pessoal, por exemplo, quando vai casar, custe noivo. Mas a gente não vai dar o mesmo custo de noivo. A gente vai dar uma formação com casais que já estão regulamentados e que têm um bom testemunho para falar sobre a vida do casal na igreja, a família, a estrutura de uma família cristã. Tudo isso é trabalhado. Então, a gente precisa disso. Então, nós temos algumas etapas. Nesse primeiro período agora, que está nesse final do mês de janeiro e o mês de fevereiro, vai ser o período que a gente vai recolher os nomes. As pessoas que, por acaso, se interessarem, devem recorrer ao escritório da paróquia Nossa Senhora do Livramento e lá poder dar o nome do casal, o seu nome, os dados da família, para que a gente possa, a partir dali, os membros do ECC, do Encontro de Casais com Cristo, nos ajudarão, nos darão apoio e ir visitar essas famílias para ir conversar, bater um papo e aí agendar atividades. Esse é o segundo passo, a visita pelos casais do ECC. E depois a gente vai ter, então, o Encontro de Formação, depois reuniões periódicas para que a gente possa tirar todas as dúvidas, fazer os processos, porque o processo eu tenho que correr com ele na igreja, da mesma forma, então ter um tempo hábil, recolher todos os documentos, que é batistério, todos os documentos necessários para fazer o processo e aí agendar. A nossa previsão para o casamento comunitário é acontecer no final de junho ou início de julho. Então vai depender ali, porque depende de quantidade de casais. Se for muitos casais, por causa da pandemia, a gente não vai poder juntar todo mundo numa celebração só e vai ter que dividir. Já conversei com o padre Antônio de Simone e estarei conversando futuramente também com o padre Douglas, Douglas, lá na paróquia São Sebastião, porque é um trabalho que envolve a cidade inteira, porque vão aparecer muita gente. São três paróquias que temos, né? Sim. Aí vai precisar ter uma interação. Então a gente vai começar esse trabalho. Caso algum casal depois, né, eu já combinei com o padre Antônio de Simone, caso algum casal queira fazer o casamento comunitário lá no Santo Antônio, ele vai estar recebendo lá para fazer o sacramento. A gente prepara, faz o processo junto com ele e depois realiza o casamento comunitário lá. Aqueles que quiserem fazer na Nossa Senhora do Livramento, vai fazer na Nossa Senhora do Livramento. Ali, se por acaso a gente viu, em muitos casais, a gente divide em duas celebrações. Tudo isso a gente vai ter que ir se adaptando ao longo do processo que nós estaremos vivendo, dessa formação, dessa capacitação junto com eles. Mas de início, a pessoa interessada, ela deve procurar a Nossa Senhora do Livramento ou as outras paróquias também? Não, inicialmente está sendo na nossa, porque nós estamos encabeçando o projeto e já estamos viabilizando com todas as pessoas que vão estar nos dando apoio. Aí sim, depois, a gente vai estar verificando dentro do processo com os casais, aqueles que por acaso falarem, não, quero fazer lá na tal igreja. Aí a gente vai conversar, verificar a possibilidade de agendamento com os padres para poderem encaminhar. Padre, me diga uma coisa. Como é que o senhor e os demais padres, o senhor respondendo pelo senhor na paróquia da Nossa Senhora do Livramento, está tomando as precauções em relação à Covid-19? Tanto na realização das missas ou alguma outra atividade? Como é que estão sendo esses protocolos da igreja? Então, essa pergunta é interessante, por quê? Porque a gente está aí com essa rumicron, com os números aumentando. Desde o início do ano passado, a gente começou a fazer reuniões juntamente à Secretaria de Saúde, à Vigilância Sanitária, que depois foi montado o comitê. Nesse comitê eu tenho representado a parte da igreja católica lá. Todos os eventos que a gente vai fazer, a gente tem procurado, antes de promover qualquer atividade extra de missa, ir ao comitê, ir principalmente à Secretaria de Saúde, à Vigilância Sanitária, verificar a possibilidade de acontecer tal atividade, tal movimentação dentro da igreja, para que a gente estabeleça quais são os critérios, quais são os protocolos, para que a gente possa fazer. Várias atividades que a gente tinha pensado em fazer, a própria Vigilância Sanitária falou, olha, não é conveniente agora, não é bom agora, por quê? Porque estamos nessa situação. Aí, onde que eles verificam que os protocolos estão sendo respeitados, aí eles nos apoiam, nos ajudam, fornecem alguns detalhes para nos ajudar a compreender melhor como lidar. Com a graça de Deus, nas igrejas, tanto as igrejas católicas, como também as evangélicas, pelo que a gente acompanha sempre lá, o pessoal tem procurado respeitar muito isso. E o povo que vai, é um povo que respeita muito as regras. Por quê? Porque ele vai, ele usa a máscara o tempo todo, vindo e mexe, eles recorrem aos álcools que estão nas portas ou nos pontos estratégicos, vão higienizar suas mãos, vão fazer todo esse protocolo. Com a graça de Deus, lá sempre se avalia que as atividades que são religiosas, celebrativas, com a graça de Deus não tem dado problema nenhum. Por quê? Porque o pessoal ouve muito o seu líder, ouve muito o padre, ouve muito o pastor, que de certa forma sempre orienta para quê? Para que se possa manter por mais tempo as atividades religiosas, sem ter que fechar, sem ter que diminuir, sem ter que, de certa forma, parar tudo como a gente parou no ano passado. É verdade. Por exemplo, se o senhor for fazer um evento para uma catequese, por exemplo, para 15, 20 pessoas, é um evento diferenciado, porque você vai ter o distanciamento, resguardar as pessoas com isso, usando máscara, higienização e tudo mais. É diferente de um evento de uma festa, que vai ter uma aglomeração, que vai ter uma bebida, uma coisa nesse sentido. Com certeza. Então, é mais fácil lidar, do ponto de vista da igreja, com os fiéis, com as pessoas que participam ali, porque tem condições de trazer os protocolos. Para a nossa paróquia, até é interessante de perceber que são quatro igrejas que nós temos, e igrejas de grande porte. Então, acaba tendo a possibilidade de poder acolher melhor, de acolher com mais possibilidades nas celebrações. E essa questão da catequese que você menciona, por exemplo, nós vamos reiniciar a catequese agora, com as crianças, só que são turmas pequenas e os nossos salões são mais amplos. Onde o salão é muito pequeno, a gente está orientando para as catequises fazerem o quê? Vai para a igreja. Isso. Porque a igreja é muito mais espaço, muito mais musearejado, muito mais tranquilo. Por quê? Porque a gente tem que se adaptar. Aí, tudo a gente está fazendo, observando as regras, observando os critérios, observando o que a vigilância sanitária nos orienta. E, com a graça de Deus, eles têm sempre nos elogiado muito por causa das nossas atividades. Por quê? Porque, além de que a gente faz com seriedade, a gente também é formador de opinião. Sem dúvida. Porque aí a gente está chamando a atenção do pessoal. Por que está alto? Porque o pessoal está relaxando. A gente tem que voltar a redobrar as nossas antecessões. Não tem que parar o mundo, mas a gente tem que ter os cuidados necessários. O relaxamento, tira a máscara, relaxa e acaba acontecendo o que tem acontecido. Eu já disse aqui algumas vezes no Jornal da Onda, e volto a repetir, porque eu não acho difícil conviver com essa Covid, não. Desde que tenha, assim, princípios como o senhor, responsabilidade. Se o ambiente está pequeno, não comporta, olha, não tem como fazer nesse momento. Se não tiver um ambiente grande, vamos adiar. Sim. É ter consciência. E ter controle, né? Controle. Porque o controle tem que passar pelas pessoas. É verdade. Porque se vai para um ambiente muito grande, também exageradamente grande, e que vai levar lá muita gente, qual o controle que a gente tem? Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Então a gente também tem que saber dar o passo, medir o passo que a gente vai dar. Porque se a gente vai dar um passo muito grande, a gente perde o controle, aí perde toda a situação, não consegue estabelecer os protocolos, não consegue estabelecer os critérios. Por isso que, graças a Deus, na igreja o pessoal tem ajudado muito. Por quê? Porque o pessoal tem essa necessidade de manter esse assunto essencial que é a religiosidade, que é o seu momento de fé. É uma coisa essencial para o ser humano. Por isso, ele quer controlar, quer fazer o melhor possível para poder ter sempre. Tá bom, padre. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui, por trazer essa informação para nós, que vai haver o casamento comunitário aqui em Piuí. Como o padre disse, os interessados já podem procurar o escritório paroquial aqui da paróquia Nossa Senhora do Livramento. E também, bom saber dessa preocupação que o senhor tem e todas as lideranças religiosas estão tendo em relação a esse trato com a Covid-19. Amém. Muito obrigado e seja bem-vindo sempre aqui ao jornal. Muito obrigado e Deus abençoe a todos e que todos que nos acompanham se sentam abençoados e agraciados também pela proteção da Virgem Santíssima no nosso lado do livramento. Muito obrigado, padre. Amém. Obrigado. Obrigado.